Abertura Abertura Música Eu ando na luta, troco um cheque, mudo a planta de lugar, dirijo o meu carro, e eu vi todo o meu coleque, e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar, eu não quero a Deus, um pouco de malandragem, eu sou filoso, e não porque essa é verdade, sou poeta e já vem de alma, sou poeta e já vem de alma, que essa é a minha vida, sou maquiagem assim. Eu vou cantar, eu vou ficar na boa! Aplausos Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida, eu vou te amar Em cada despedida, eu vou te amar Desesperadamente, eu sei que vou te amar E cada despedida, eu vou te amar Por toda a minha vida, eu sei que vou chorar A cada ausência tua, eu vou chorar Mas cada volta tua, eu vou te apagar Porque essa sua ausência me causou Eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu não quero mais Eu não quero mais que você Eu não quero mais que em você Eu não quero mais que em você Papo de escoteiro Rola de marinheiro Eu fico o dia inteiro Só pensando em você Sobrio no meu quarto Porto de chuveiro Tem um mundo inteiro Mas respeito em você Eu não quero mais que em você Eu não quero mais que em você Eu quero mais que em você Papo de maluco E qualquer coisa Fico no arroia Mas que não que você Não me quitte para Eu fico no arroia 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 E recomenda muito Eu fico no arroia E te lembro Nem quitte para E me fico no arroia Eu fico no arroia Não me quitte para Não me quitte para Não me quitte para Eu fico no arroia Eu fiz uma espécie de luz Me e de vez Eu fico no arroia Eu vou sair da terra até depois da mão Para ouvir teu corpo em dor e des lumières Eu vou ir ao domingo, onde você vai, onde você vai Eu te serei Não me quitte mais Não me quitte mais Não me quitte mais Não me quitte mais Eu te enverterai Des mots insensés Que tu comprendras De te pardonner de ces âmes-là Qui en vit de foi Les guerres sont brasés Je t'ai raconté l'histoire de ces rois-monds De n'avoir pas vu T'encontrer Não me quitte mais Não me quitte mais Não me quitte mais Não me quitte mais En la vie suivante Rejouirai-feu Des anciens rocans Comprayé toni Il est par le quif, le père de pire Dans mon pied de l'oeuf Comme égale a pris Mais confia ne sois là Pour qu'on sièche l'emboie Le rouge nois Est-ce que j'y tire pas Que tu chante et te amirà Reste-moi de venir L'ombre de ton lombre L'ombre de ta lombre L'ombre de ton chien 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 Desde o fim até o começo Amor, meu grande amor Só dure o tempo que mereça E quando me quiser Que seja de qualquer maneira E quando me tiver Que eu seja a última primeira E quando eu te encontrar Meu grande amor, meu grande amor